Salve nação tricolor! Vamos ao mercado da bola do São Paulo! Se inscreva no canal e deixe o like! Morumbi será o primeiro estádio do mundo a aceitar pagamento por criptomoeda. O São Paulo anunciou no início da tarde de ontem uma parceria fundamental para os seus planos de se reerdir. O clube fechou parceria com a Bitsu, que não apenas estampará a manga da camisa tricolor, como terá participações efetivas na jornada esportiva do clube. É que, além de dispor de um setorite, a empresa fará com que o Morumbi seja o primeiro estádio do mundo a aceitar pagamento com criptomoeda. Ao responder a uma pergunta do jornalista Marcelo Baségio, setorista do time na Gazeta Esportiva, acerca de outras experiências da parceria do clube com a empresa, Beatriz Oliveira, Head of Brand Marketing Latanda Bitsu, confirmou o questionamento e deu outros detalhes. A gente, sim, tem um espaço de experiências. Teremos uma área da Bitsu aqui no estádio, setorites. Com certeza já estamos trabalhando para que em breve aceitemos criptomoedas no pagamento de ingressos, com nossos parceiros. E trabalhar para aceitar cripto no estádio, afirmou Beatriz. Exclusivo, Luiz Adriano é oferecido e inicia conversas com o São Paulo. O Palmeiras tem como prioridade reforçar o ataque para a próxima temporada. Com a ideia de trazer ao menos dois novos jogadores para o setor, o clube, evidentemente, vai negociar aqueles que já estavam no plantel. Um deles é Luiz Adriano, que não é bem quisto pela torcida em razão episódios polêmicos durante 2021. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.